Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então vamos aí galera, fazer aquele almoço do Ana Maria Oi papagaiada galerinha, olha o seguinte ó, como é que é bom a barraca, tá de sol e não vamos fazer acontecer igual aconteceu lá no São Mateus e sabe quem proporcionou isso aí? 10 mil acessórios do amigo furado, lá de Sinop lá beleza? E quando tá calor e o caminhão tá desligado, nós temos um climatizador na turqueria beleza aí ó minha papagaiada? Agora é tranquilo ó, barracona da hora, na sombra fazer, hoje eu passei no açougue, lá no Grajaú e comprei uma maminha, fazer aqui, fazer um pimentão recheado vou bater ela, moer né, porque eu não tenho a máquina de moer, daí eu vou improvisar hein galera, minha galerinha tá vendo aqui ó, essa é uma maminha e vamos organizar ela, vou tirar um pedaço, vou fazer ela picadinha, tipo a carne moída pra rechear os pimentão, o outro eu vou fazer, vou tentar fazer assado, naquela panela de assar bolo não sei se vai dar certo, é uma tentativa, beleza? Se der errado, vai tentar então galerinha, eu vou usar essa carne aqui, que eu piquei, pra mim fazer a carne batida ó tá vendo aí? é desse jeito que quando não tem a máquina de moer e nem comprou a carne moída a gente faz desse jeito, ó e fica a mesma coisa que tivesse moída tá vendo aí minha papagaiada, como é que faz a carne moída? sem ter a máquina dá de fazer hambúrguer, dá de fazer um monte de coisa com essa carne aqui ó, olha aí pessoal tá vendo aí minha galera? isso aqui, isso aqui é a carne moída da maminha que eu fiz acabei de fazer aqui, ó só batendo aqui com a faca isso aqui me lembra, quando eu era criança eu tinha 4, 5 anos e não tinha condições, não tinha energia elétrica não tinha máquina de moer carne meu finado pai meu saudoso pai matava porco e fazia linguiça tudo assim, ó batidinha, eu tinha 3, 4 anos eu lembro disso aí até hoje junto com a minha mãe eles faziam aí eu lembrei eu queria comer, fazer esses pimentão recheado aí eu vou usar vou usar essa carne viu aí só minha papagaiada como é que é? facinho, facinho, né? o tempero foi um dente de alho me perguntaram, eu vi as perguntas nos comentários por que que eu não pode cortar o cebola com essa faca pode cortar, mas ela cega daí eu uso a de serra a faquinha de serra daí que não seca não sega daí espero ter tirado a dúvida aí pode pesquisar aqui é verdade daí como eu não tenho uma fiadora aqui daí eu uso a faquinha de serra não se esquece, ó se inscreve no meu canal compartilha e dá aquele like indica para os outros pessoal porque nós já atingimos 50 mil já passou olhei agora e apontava 50 mil e 200 aí aí já passou vamos agora pegar aquela gordura de porco que o meu amigo Paulo Paulada presenteou pensa na banha de porco da hora eu tenho que arrumar um litro para colocar está ali os litros se eu tenho com funil eu estou com tudo só que não deu tempo sai para lá rapaz eu não gosto de judiar dos bichinhos os cachorros aí você vê eu não sou de arrumar confusão mas você vê eu arrumar confusão você vê a pessoa maltratar um animal eu brinco esse troco para lá mas não gosto isso aqui é para fritar a carne esquentou a gordura agora vamos a gente olha o tempero dessa o que ela vai fazer na panela se eu tivesse geladeira eu só usava um pouco e guardava mas não temos temos que improvisar o que ela vai fazer na panela pauta não pauta não pauta não pauta não pauta deixar quieto que A carne já está na panela de pressão Coloquei uma xícara dessa de água E seis colheres de gordura de banho de porco Vou deixar ali uns dez minutinhos Porque é para conservar Porque eu não vou comer aquela carne hoje Só amanhã ou depois É para me levar E nessa panela aqui é de assar bolo Eu vou tentar assar a outra parte da maminha Não sei se vai ficar bom Mas vou tentar Para que vocês vejam o resultado Acompanhem para ver o resultado A minha galerinha Já coloquei lá Vamos ver como é que vai ficar Olha só A carne moída como é que está ficando Está fazendo E olha aqui Assando Eita trem Essa panela é quente Quando ela esquenta Aí ó Assando a maminha A fraldinha é maminha Aí ó Vai dar aquela corzinha mais especial E vai ficar da hora Agora chega a hora de rechear o pimentão Tá vendo aí ó galerinha Vou fazer bastante Vai estar quente hein Calor é calor mesmo Tá vendo aí Vendo aí galera Vendo aí a dica aí Como é que está ó Lacradinho Beleza Agora vamos colocar ele aqui Agora eu vou usar Um óleo Vai bem pouquinho Uma camadinha Só um salzinho Pessoal Já está quase tudo pronto Aqui ó O pimentão já está pronto A salada O arroz Agora eu vou tirar A carne assada Da panela Tá no cheiro bom hein Pena que vocês não vão sentir o cheiro É uma pena mesmo Dá uma olhada Ó Aí vocês me perguntarem E os palestinhos do pimentão Tá aqui Já tirei Porque é problema Imagina comer Deus me livre Vira aí só Vamos montar o prato Vamos montar o prato O arroz O arroz O pimentão Pegar um molho aqui Olha que maravilha Dá uma olhada Dá uma olhada aí Papagaiada Ó Como é que fica Molinho Vou ver a carne Como é que ficou Olha Olha aí Minha galera Naquela panela De assar bolo Ficou bom Bom mesmo E uma salada Aí minha galera Olha só Tá uma maravilha Que ficou Pensa numa comida boa Pensa Pensa Minha galera Pensa galera Minha galera Que comida tá boa O prato tá bom Vamos ver agora Vamos ver O molho O pimentão O pimentão O pimentão E o churrasco Yes Chama os cachorros Chama os cachorros Chama os cachorros Bom demais Beleza galera Até o próximo vídeo Fica com Deus Muito obrigado Muito obrigado a vocês Todos aí Vocês lá No meu coração O pimentão